Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui no canal. Vou fazer uma tapioca recheada com brigadeiro. Acompanha a gente até o fim que vocês vão adorar a receita. Vamos lá? Ó, o que a gente vai usar são ingredientes bem básicos que normalmente a gente tem em casa, tá? É um... Baixa um pouquinho, hein? Ô Bruno, tá na televisão! São ingredientes bem básicos que a gente tem em casa, tá? Nescau eu vou usar achocolatado, não é chocolate em pó, é achocolatado. Mas eu gosto muito de fazer com chocolate em pó, mas hoje é com o que a gente tem em casa. Leite condensado, só uso o moça, na minha opinião é o que dá uma consistência melhor. E margarina, qualquer marca de margarina, tá? E vou utilizar a minha super panela da Polishop, que eu gosto muito, ó, vale a pena investimento, hein? Faz tempo já que eu comprei, não lembro quanto eu paguei nessa panela. Mas a gente comprou a panela, a tampa e esse cabo aqui super versátil, separado. Ela vai tanto no fogo, como no forno. Vamos lá então para a nossa receita. Olha, eu utilizo três colheres cheias de nescau. Uma colher também cheia de margarina. E o leite condensado. Deixa eu abrir aqui. Aproveitar bem, né gente, o leite condensado. Raspar até o fundinho. Depois que eu coloquei todos os ingredientes, que eu acendo o fogo. E nessa panela, só espátula de silicone. Agora a gente começa a mexer. Deixa eu pôr o cabo aqui para ter um melhor apoio. Vamos mexendo por alguns minutos, até ficar com consistência de brigadeiro e desgrudar do fundo da panela. A margarina já está derretendo. Ó, o chocolate já derreteu bem, a margarina também. Agora é só pegar a consistência. O Bruno está lá assistindo um vídeo de Tim Penny. Uma prova, né, que está passando. Quem quiser saber o que é Tim Penny, eu já fiz um vídeo. Vou deixar no cards aqui do canal. Para saber o que é o Tim Penny, tá? É só acessar. Termina de assistir esse vídeo depois, aí depois vocês acessam lá para entender o que é o Tim Penny. É uma prova equestra. Ó, ele já está fervendo. Mexendo sempre sem parar, porque senão ele forma uns pelotinhos, um grumo, né? E aí a consistência fica horrorosa. Eu, pelo menos, não gosto. Tá? Então, sempre mexendo sem parar. Ó, está fervendo já. Daqui a pouco ele já começa, já começou a engrossar na realidade, né? Começa a tomar forma de brigadeiro. Mexendo, mexendo, mexendo. Ó, como está ficando grossinho já, ó. Pessoal, essa panela, para quem gosta de cozinhar, vale o investimento, hein? Acho que eu paguei aí na tampa, na panela e no cabo, acho que ficou mais de 500 reais. Não me lembro muito bem agora. Mas, para quem gosta de... Até para quem não gosta de cozinhar, facilita a vida. O Bruno quer o Tim. Né, Bruno? O que que tem aí? Até você reclamou do preço da minha panelinha, mas gostou, hein? Caro. Caro, mas é bom. Olha como está ficando lindo o nosso brigadeiro. Com tapioca, melhor ainda. Olha. Ó, pessoal, está quase no ponto, tá? Na realidade, para mim, já está no ponto, por quê? Como a gente vai utilizar para rechear a tapioca, eu não vou fazer ele muito durinho. Se fosse para enrolar, tal, aí eu deixava ele um pouco mais. Mas, ó, que maravilha de panela. Ó. Não está pegando você. Ó, vou apagar o fogo. Está no fogo brando, tá? Fogo baixinho. E agora a gente vai passar ele para um prato e deixar esfriar e vai preparar as tapioca. Bom. Ó, que lindo. Ó. Sensacional. Ó, solta facinho da panela. Quando está desgrudando do fundo da panela, é o ponto do brigadeiro. Agora, dando continuidade aqui a nossa tapioca, ó. Vou mostrar para vocês a marca que a gente usa. Chama Terrinha. A gente gosta muito da Terrinha, né? Dessa marca. Lembrando que não estou ganhando nada para fazer propaganda. O que é bom tem que ser falado. Então, está aí o que a gente gosta de usar. Vamos lá. A frigideira já está aqui aquecida. Vou abaixar o fogo. Não precisa peneirar. Colocar de 3 a 4 colheres de tapioca e espalhar na frigideira. A gente usou 3 a 4 da última vez. Vou pôr 4, para ficar mais grossinho. Vai espalhando bem a massa, a farinha, né? Do tapioca. Ai, está quente. Dei uma encostada ali, né? Espalhou bem até ela ficar bem uniforme. Agora, a gente pega essa, tipo uma escomadeira. Como é que chama isso? Escomadeira? Não é espátula. Ah, quem souber o nome, deixa aí no comentário, que eu não lembro, não. E vamos apertando, ó. Apertando. Virando a frigideira para ficar mais fácil. Para ela ir grudando, colando uma na outra. Tem que assar dos dois lados, tá? Aí, ela já está ficando soltinha. Está quase no ponto de virar. Gente, eu achei que era tão difícil fazer tapioca. Mas era a massa que a gente comprava, né? A farinha que era ruim. Olha, eu vou virar agora. Ela está bem soltinha já, ó. Não grudou da frigideira. Vamos virar com o auxílio aqui de uma colher. E assar mais um pouquinho do outro lado. Aí, aqui, eu já vou pôr o meu recheio para ir derretendo. Vou usar a mussarela. É doce, tá? A tapioca. Mas eu vou usar a mussarela para dar aquela quebrada no muito doce. Assim, ela já vai derretendo. E o nosso brigadeiro. Por cima da mussarela. Vai ficar top, hein? Vamos ver. Agora, é só fechar. Porque ela já está assada do outro lado também. Aí, eu dou uma apertadinha para esquentar bem o recheio. E está pronta a nossa tapioca. Super fácil, simples, com ingredientes de boa qualidade. Vamos cortar, então, para ver como é que ficou, né? Vamos experimentar. Está bonita. Crocante. Queijo derreteu. O brigadeiro também, ó. Show de bola. Então, o vídeo desse foi hoje, pessoal. O vídeo de hoje foi esse, né? Não, o vídeo desse foi hoje. Tem que sair uma gafe sempre, né? Não tem jeito. Curtam, compartilhem o vídeo, deixem seus comentários e façam a tapioca. E depois, me contem aí se vocês gostaram. E me conta aí também quem gosta de tapioca. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.